Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe A força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, o santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra é quem rolava as bolachas A condição do pedaço era o lacroate A eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já vi muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem Me lembro muito bem O sonho passinho marcado Eram mostrados por quem entende do assunto E lá estavam Nino Brown e Nelson Triunfo Juntamente com uma fanquicia que maravilha Que tempo bom Que não volta nunca mais 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 Calça, boca de sino, cabelo black da hora Sapato era, mocassinha, o salto plataforma Gerson Kimcombo mandava mensagens aos seus Tony bizarro dizia com razão Vai com Deus, Timaya falava que só queria Chocolate e Tony tonado respondia Lady Zoo avisava a noite vai chegar E com Totó inventou o samba soul Jorge bem entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Falador, passar mal, rapaz Saudosa maloca, maloca querida Faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras como a Shake Show Zimbabue e Black Mad eram company soul E nos 80 comecei a frequentar alguns bairros Ouvia comentários de lugares Clube da cidade, Guilherme e Jorge Ruby Homes, Roller Superstar, Jabacoarinha, Sasquatch Como é bom lembrar Agradeço a Deus por permitir Que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo Numa década cheia de emoção Uri Geller entortando garfos na televisão Dez anos de swing e magia Que começou com o Brasil sendo tricampeão O tempo foi passando, eu me adaptando Aprendendo novas gírias, me malandreando Observando a evolução radical de meus irmãos Percebi o direito que temos como cidadãos De dar importância à situação Protestando pra que achemos uma solução Por isso Black Power permanece vivo Só que de um jeito bem mais ofensivo Seja dançando break ou um DJ no scratch Mesmo fazendo grafite ou cantando rap Lembra do função que com gilete no bolso Tirava o couro do banco do busão Uma tremenda putição me fazia na calça a famosa pizza No centro da cidade as grandes galerias Seus cabeleireiros e lojas de disco Mantém a nossa tradição sempre viva Mudaram as músicas, mudaram as roupas Mas a juventude afro continua muito louca Falei do passado e é como se não fosse Porque eu vejo a mesma determinação No hip hop e o Black Power de hoje Essa é a nossa homenagem A todos aqueles que fizeram parte ou curtiram o Black Power Os Carlos, África São Paulo, ADM Fórmula 1, Cascata, Circuit Power, Bossa 1, Superson 2000 Transa Funk, Princesa Negra, Cashbox, Musicalia, Galote, Black News, Alcir, Black Power e a tantos outros Obrigado pela inspiração